Vem aí, João Paulo e Nenê Caioba, volume 5 Eu estou apaixonado, mas não vou dizer porquê Só posso dizer que a amo como nunca, nem ninguém Ela é tão simplesinha, delicada e carinhosa É uma gota de alfágio, uma péssula de rosa Vem na boca pequenina, os seus dentes do marfim Olhe os dedos, sonha a dor de uma doceura sem fim Bela mansa, brisa mansa, que passa pelo jardim Além de tudo isso, se apaixonou por mim Não vou dizer o seu nome, porque às vezes tenho medo No nosso mundo ingrato, revelar nosso segredo Pois a vida caprichosa, poderá querer depois Destruir nosso romance, por inveja de nós dois Eu estou apaixonado, mas não vou dizer porquê Só posso dizer que a amo como nunca, nem ninguém Ela é tão simplesinha, delicada e carinhosa É uma gota de alfágio, uma péssula de rosa Vem na boca pequenina, os seus dentes do marfim Olhe os dedos, sonha a dor de uma doceura sem fim Bela mansa, brisa mansa, que passa pelo jardim Além de tudo isso, se apaixonou por mim Não vou dizer o seu nome, porque às vezes tenho medo Do nosso mundo ingrato, revelar nosso segredo Pois a vida caprichosa, poderá querer depois Destruir nosso romance, por inveja de nós dois Pois a vida caprichosa, poderá querer depois Destruir nosso romance, por inveja de nós dois Pois a vida caprichosa, poderá querer depois Destruir nosso romance, por inveja de nós dois Destruir nosso romance, por inveja de nós dois Eu não consigo lhe tirar do pensamento Meu bem a todo momento, eu só penso em você Eu me derreto quando te abraço, te beijo Sinto que meu desejo também me pertencer Já não aguento, vou pedir no casamento Esse nosso sofrimento, vou dar fim, juro que vou Lá do católico, vamos direto pro quarto Pra ninguém, inteiro saco na nossa noite de amor Te amo tanto, meu bem, você me ama também Felizes como ninguém, não com você Te quero no meu caminho, fazendo amor com carinho Meu bem, eu sou o gamadinho em você Eu não consigo lhe tirar do pensamento Meu bem a todo momento, eu só penso em você Eu me derreto quando te abraço, te beijo Sinto que meu desejo também me pertencer Já não aguento, vou pedir no casamento Esse nosso sofrimento, vou dar fim, juro que vou Lá no católico, vamos direto pro quarto Pra ninguém encher o chaco na nossa noite de amor Te amo tanto, meu bem, você me ama também Felizes como ninguém, não com você Te quero no meu caminho, fazendo amor com carinho Meu bem, eu sou o gamadinho em você Te amo tanto, meu bem, você me ama também Felizes como ninguém, não com você Te quero no meu caminho, fazendo amor com carinho Meu bem, eu sou o gamadinho em você Te amo tanto, meu bem, você me ama também Felizes como ninguém, não com você Te quero no meu caminho, fazendo amor com carinho Meu bem, eu sou o gamadinho em você Meu bem, eu sou o gamadinho em você Manda pelas ruas Vagarosamente E ninguém sabe quem é É triste e humilde Faz canções tão lindas É meu amigo José É meu amigo José Homem da favela Nas canções tão tristes Você não sabe quem é Mas o José existe Nome da favela Nome da favela Nome da favela Nome da favela Nas canções tão tristes Você não sabe quem é Mas o José existe Nome da favela A poeira E o tempo Não envelheceu Pois vive só de amor Que família pobre Que família pobre Que família pobre Que origem humilde Só conheceu a dor Nome da favela Nome da favela Nas canções tão tristes Nome da favela Nome da favela Nome da favela Nome da favela Mas o José existe Homem das favelas Das canções tão tristes Vocês não sabem quem é Mas o José existe Homem da favela Das canções tão tristes Vocês não sabem quem é Mas o José existe Eita, forró tá bom demais Eu canto, eu canto, eu canto Eu canto sem parar Eu canto, eu canto, eu canto Eu canto sem parar Na esperança de vencer De um dia realizar Na esperança de vencer De um dia realizar Quero vencer, se Deus quiser Se Deus quiser, se Deus quiser Quero vencer, se Deus quiser Se Deus quiser, se Deus quiser Não importa o dinheiro Gosto mesmo é de cantar Não importa o dinheiro Gosto mesmo é de cantar Mas o sonho que sonhei Mas o sonho que sonhei Quero um dia realizar Mas o sonho que sonhei Quero um dia realizar Quero vencer, se Deus quiser Se Deus quiser, se Deus quiser Eu canto, eu canto, eu canto Eu canto sem parar Eu canto, eu canto, eu canto Eu canto sem parar Na esperança de vencer De um dia realizar Na esperança de vencer De um dia realizar Quero vencer, se Deus quiser Se Deus quiser, se Deus quiser Quero vencer, se Deus quiser Se Deus quiser, se Deus quiser Não importa o dinheiro Gosto mesmo é de cantar Não importa o dinheiro Gosto mesmo é de cantar Mas o sonho que sonhei Quero um dia realizar Mas o sonho que sonhei Quero um dia realizar Quero vencer se Deus quiser Se Deus quiser, se Deus quiser Quero vencer se Deus quiser Se Deus quiser, se Deus quiser Esta homenagem eu vou prestar com muita dedicação Uma pessoa há muitos anos atrás Que eu tava pra casar aí em Deus Alegro Ela chamava Maria Rosa Há um dia eu sentado num bar Eu e meu amigo Vicente de Paula E Marcos falamos assim Vamos prestar homenagem a essa criatura Tá fizendo essa música dedicada a ela Vai com Deus minha Maria Rosa Foi numa cidadezinha do interior Aonde eu nasci Uma linda criatura Maria Rosa A conheci Ainda criancinha Entre nós nasceu uma grande paixão Desde aquele instante Seu amor morava no meu coração Meu desejo era casar com ela De véu e grinalda lá na capela 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 O sincero amor O tempo foi passando E seu amor crescendo no meu coração Depois veio o noivado Anunciando a nossa união Mas o destino ingrato Vem transformar o nosso amor Maria Rosa caiu doente E para o céu Deus a levou Hoje sozinho vivo cantando Os meus és em seu louvor Maria Rosa, minha doce amada Meu eterno e sincero amor Meu desejo era casar com ela De véu e grinalda lá na capela Meu desejo era casar com ela De véu e grinalda lá na capela Meu amor, eu já vou partir Mas de festa não chorar Eu vou, meu amor, eu já vou partir Mas de festa não chorar Eu vou, meu amor, eu vou Mas volto breve pra te buscar Eu vou, meu amor, eu vou Mas volto domingo de manhã Mas volto domingo de manhã certinho A estrada da vida é comprida Meu bem, pra quem ama não existe distância A estrada da vida é comprida A estrada da vida é comprida Meu bem, pra quem ama não existe distância Meu amor, meu amor, eu já vou partir Eu vou, meu amor, eu já vou partir Domingo de manhã certinho O amor, quando é puro e sincero Eu preciso aceder a esperança O amor, quando é puro e sincero Eu preciso aceder a esperança A estrada da vida é comprida Meu bem, pra quem ama não existe distância A estrada da vida é comprida Meu bem, pra quem ama não existe distância A estrada da vida é comprida Meu bem, pra quem ama não existe distância A estrada da vida é comprida Meu bem, pra quem ama não existe distância Um pedacinho de nuvem azul Eu vou roubá-la do céu pra te dar Uma pontinha do véu, uma pontinha do véu Uma noite de luar Um pedacinho de nuvem azul Eu vou roubá-la do céu pra te dar Uma pontinha do véu, uma pontinha do véu Uma noite de luar Que bom, que bom, que seria Se o amor fosse bem Felicidade, querida a fé Melo, 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 melo De manhãzinho acordado Eu beijaria, meu bem E meu amor me abraçando Eu beijaria também, 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 também Um pedacinho de nuvem azul Eu vou roubá-la do céu pra te dar Uma pontinha do véu, uma pontinha do véu Uma pontinha do véu, uma pontinha do véu Uma noite de luar Que bom, que bom, que bom, que seria Se o amor fosse bem, também, 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 também Música Não consigo te esquecer um só momento Não me sai do pensamento O seu jeito de amar Desde o dia em que você foi embora Meu coração tá que chora Não consegue aceitar Nosso amor que era pura emoção De repente a solidão Ocupou o seu lugar Estou vivendo com a saudade Estou vivendo com a saudade aqui comigo Pra sair deste castigo Meu amor tem que voltar Preciso desse amor Sentir o seu calor Viver a emoção Não sei te esquecer Preciso do seu beijo Pra sair da solidão Preciso desse amor Sentir o seu calor Do fogo da paixão Tenta me enganar Outra o que não dá É ser o meu coração Música Desde o dia em que você foi embora Meu coração tá que chora Não consegue aceitar Música Nesse amor que era pura emoção De repente a solidão Ocupou o seu lugar Estou vivendo com a saudade aqui comigo Pra sair deste castigo Meu amor tem que voltar Preciso desse amor Sentir o seu calor Do fogo da paixão Tentei me enganar Outra o que não dá É ser o meu coração Preciso desse amor Sentir o seu calor Sentir o seu calor Do fogo da paixão Tentei me enganar Outra o que não dá É ser o meu coração Preciso desse amor Sentir o seu calor Do fogo da paixão Tentei me enganar Outra o que não dá É ser o meu coração Música 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 Dois passos pra lá Dois passos pra cá Pega na cintura dela E começa a dançar Dá uma olhada nela Chama ela de amor Dá uma volta com ela Pra sentir o seu calor Quem estiver se olhando Em sua atenção Beija a boquinha dela E mata ela de paixão Beija a boquinha dela E mata ela de paixão Vem dançar comigo menina Vem sentir o meu calor Quero tê-la em meus braços menina Pra te dar o meu amor Vem dançar comigo menina Vem sentir o meu calor Quero tê-la em meus braços menina Quero tê-la em meus braços menina Pra te dar o meu amor Saiba que você é linda É tão linda de se ver Todos aqui nessa festa Querem dançar com você Saiba que você é linda É tão linda de se ver Todos aqui nessa festa Querem dançar com você Dois passos pra lá Dois passos pra cá Pega na cintura dela E começa a dançar Dá uma olhada nela Chama ela de amor Dá uma volta com ela Pra sentir o seu calor Quem tiver se olhando Quem tiver se olhando Em sua atenção Beija a boquinha dela E mata ela de paixão Beija a boquinha dela E mata ela de paixão Vem dançar comigo menina Vem sentir o meu calor Quero tê-la em meus braços menina Pra te dar o meu amor Vem dançar comigo menina Vem dançar comigo menina Vem sentir o meu calor Quero tê-la em meus braços menina Pra te dar o meu amor Saiba que você é linda É tão linda de se ver Todos aqui nessa festa Querem dançar com você Saiba que você é linda É tão linda de se ver Todos aqui nessa festa Querem dançar com você Esse é um sucesso Para a galera curtir De João Paulo e Nenê Taioba Eu vivi apaixonado Morrendo de amor por ela Vivia sempre implorando O cantinho do coração dela Mas o tempo foi passando E eu caí na real Eu vi que era tempo perdido Eu não fui correspondido E não faz sentido viver assim Chorei Mas hoje já não choro mais Porque eu vi que é bobagem Gostar de quem não gosta da gente Chorei Mas hoje já não choro mais Porque eu vi que é babagem Gostar de quem não gosta da gente Eu vivi apaixonado Morrendo de amor por ela Vivia sempre implorando O cantinho do cantinho do coração dela No cantinho do coração dela Porque eu vi que é babagem Porque eu vi que é babagem Porque eu vi que é babagem Gostar de quem não gosta da gente Chorei Chorei Mas hoje já não choro mais Porque eu vi que é babagem Gostar de quem não gosta da gente Gostar de quem não gosta da gente Eu já não tenho mais razão de viver Quem estou amando O nosso amor não pode ser Eu fico pensando e meditando a minha vida Porque eu não posso viver sem eu perder Minha querida Vou seguir meu caminho Cheio de espinho e amargura Meu corpo só vai descansar Quando repousar na sepultura Quando ficar sabendo Que estou no último instante da vida Quero abraçar seu povo E ganhar o beijo E ganhar o beijo da despedida E depois dos meus olhos fechar E meu corpo gelado está terminado Ficará uma frase completa Morreu um poeta mais apaixonado Oh 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 Estou aqui sozinho, nessa casa, na solidão Eu te peço, meu amor, que volte pra mim Volta, meu amor, porque você foi embora Não disse nada para mim, mentiu para mim Deixar aquele bilhete na mesa Com as frases tão bonitas, meu amor Mas depois vinha a decepção Tão grande, mas tão grande, meu amor Olhar na cama, olhar no quarto e não te ver Por que, meu amor, fazer isso comigo? Eu não mereço isso, nunca te fiz nada Só te amei pra valer Quando ficar sabendo que estou no último instante da vida Quero abraçar seu corpo e ganhar o beijo da despedida Depois dos meus olhos fecharem E meu corpo gelado está terminado Ficará uma frase completa Morreu um poeta mais apaixonado Depois dos meus olhos fecharem E meu corpo gelado está terminado Ficará uma frase completa Morreu um poeta mais apaixonado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 a sala mais bonita do Brasil Vou chamar uma pessoa especial É o maior vendedor de CD do Brasil Meu amigo Vicente de Paula Chega pra cá, meu filho Achei a taça da madura Atirei seus pedaços ao vento Gritei bem alto, viva a vida O sol que andava meio ausente Voltou a brilhar novamente Com o sorrido da mulher querida Minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mantou a saudade embora Não sinto mais essa ansiedade louca Quando de amor estava quase morrendo Sentir seu lábio para a vida me trazendo Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança perdida Por amor escrevi esta canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança perdida Por amor escrevi esta canção Quebrei a taça da madura Atirei seus pedaços ao vento Gritei bem alto, viva a vida O sol que andava meio ausente Voltou a brilhar novamente Com o sorriso da mulher querida As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais essa ansiedade louca Quando de amor estava quase morrendo Sentir seus lábios para a vida me trazendo Com respiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança perdida Por amor escrevi esta canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança perdida Por amor escrevi esta canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança perdida Por amor escrevi esta canção Sem amor a esperança perdida Eu comprei uma máquina turbinada As quatro rodas traçadas Pra nada me segurar E pra ouvir boa moda apaixonada Tenho som barra pesada DVD e fricobar Cabine dupla, quatro portas, tala larga As papaléguas na estrada Joga poeira pro alto Tô toda blindada pra livrar do zinguequeiro Pra equipala eu gastei muito dinheiro É uma nave voando sobre o asfalto Longe da mulher amada Saudade condena Pra quem ama a solidão É dose que envenena Na madrugada fora a paixão Entra em cena Vai machucando o peito Rasgando sem pena Força o choro da turbina E o pneu chia Eu vou correndo Pra onde ela está Porque não vejo a hora de chegar Viver sem ela Não dá, não dá Força o choro da turbina E o pneu chia Eu vou correndo Pra onde ela está Porque não vejo a hora de chegar Viver sem ela Não dá, não dá Não dá, não dá Oh, paixão Pode me esperar de madrugada Que eu tô chegando Com a máquina turbinada Eu comprei uma máquina turbinada As quatro rodas traçadas Pra nada me segurar E pra ouvir boa moda apaixonada Tenho som, barra pesada DVD e frigo a bar Cabine dupla, quatro portas Cala larga, as papaléguas na estrada Joga poeira pro alto Toda brindada pra livrar dos ingrenqueiros Pra equipala eu gastei muito dinheiro É uma nave voando sobre o asfalto Longe da mulher amada Saudade condena Pra quem ama a solidão É dose que envenena Na madrugada fora a paixão Entra em cena Vai machucando o peito Rasgando sem pena Força o choro da turbina E o pneu xia Eu vou correndo pra onde ela está Porque não vejo a hora de chegar Viver sem ela não dá, não dá Força o choro da turbina E o pneu xia Eu vou correndo pra onde ela está Porque não vejo a hora de chegar Viver sem ela não dá, não dá Depois de três anos que eram casados Nasceram um filhinho que tanto sonhado Por mais de algum tempo viveram felizes Depois cruelmente os dois se apartaram Ele foi embora para bem distante E não mais souberam do seu paradeiro Ela ficou só com um filhinho Chorando a saudade do seu companheiro Um dia porém já muito cansada Do triste matinho que ela sofria Por falsa ilusão deixou de ser nome Passou a viver só na boemia Do triste abandono ficou o menino Longe dos seus braços e seus carinhos Enquanto seus pais seguiam do mundo Ele foi crescendo só em maus caminhos E foi uma noite quando o trem noturno Fez a parada naquela estação Um passageiro sacou de uma arma E sem piedade matou o ladrão Entre a multidão que a alícia juntou Ela foi também para ver o burrino E com um grande espanto sem vida encontrou Lá na plataforma seu filho caindo A qual uma louca chorando e gritando Voltou os seus olhos ao criminoso E neste momento reconheceu Aquele homem era a tua esposa Assim é o capricho da vida enganosa Que o destino exibe em cenas reais Criança que cresce desaparada Paguei os erros que devem seus pais Música 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 Alô, 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 alô moçada do Brasil inteiro Tá gravando mais um CD A dupla João Paulo e Neném de Italioba Aproveita aqui e vou mandar um abraço Para o Estúdio Fera, João Paulo É isso aí, Neném Esse é o estúdio melhor do Vodos de Quitionha, João Paulo Vamos nessa Então gente, vamos mandar um abraço Para todas as cidades de Minas Gerais, João Paulo Minas Gerais, isso aí, Neném Então, João Paulo, vamos mandar um abraço Primeiramente para minha mãe Para minha esposa, minha filhinha Vou mandar um abraço também para meu sogro Vou mandar um abraço para meu padrinho Lá na Lágua Grande, João da Tuta Não, não deu o peso em gravar o CD, João Mas no ano que vem, se Deus quiser Estão aqui para fazer participação Agradecer também Vicente Paula Que fez uma participação aqui No CD de João Paulo e Neném E eu quero mandar também um abraço Para todos os fãs de João Paulo e Neném Isso aí, João Paulo Vamos mandar um abraço para todas as comunidades Que não dá tempo de falar Todas as comunidades de Minas Gerais Nós são 139 comunidades, João Paulo Mas vai um abraço para todas as comunidades De municípios de Minas Gerais, João Paulo João Paulo, vamos mandar um abraço também Para minha comadre Maria de Sepirina E também, João Paulo Vamos mandar um abraço para minha comadre Neuza de Zezão E minha filhadinha que eu vou batizar, João Paulo Ela chama, João Paulo É Anta Lívia Que não bonito, né, João Paulo? E também, João Paulo Vamos mandar um abraço também para o Damião da Barra Que eu tava esquecendo E mandar para o louco todo Euclides É uma pessoa que eu considero muito Aguinaldinho O meu amigo lá é Sarrinha Que é vereador aqui de Capelinha Alô, Capelinha Vai um abraço, Capelinha Que é a minha casa aqui em Capelinha Mas eu gosto de toda a região Isso aí, gente Vamos mandar um abraço também para a Lagoa Grande Vamos mandar um abraço Vem apertar Pessoal de Beposta É da minha terra Beposta que eu gosto muito Alô, Vicente Um abraço, Vicente Alô, Baciana Vai um abraço também para o meu amigo É, desde a Lagoa Grande Irmão do Prefeito Alô, Cláudia Secretária Rogério Alô, Damião Alô, Secretário Zé Batadinha Alô, Branco de Pio Um abraço Alô, João Duta Alô também Vou mandar um alô também, João Paulo Para todos os vereadores João da Minha Vou mandar para o meio Vou mandar também um abraço Geraldo Professor Né, João Paulo E são os vereadores da nossa cidade E o Prefeito de Minas Nova Tá trabalhando demais, João Paulo Isso aí, menino Oh, beleza Me mandar também, João Paulo Um abraço para o Zezão Meu culpado Zezão Ele tem um som Um som zato, né, João Paulo Um som do Zezão, gente Pode vir Zezé de Camargo, Oceano Pode vir Viverel Pode vir qualquer Dizem, João Paulo Que toca no som do Zezão É ou não é, João Paulo? É isso que é para arrebentar A pula vai estar também, João Paulo Vamos mandar um abraço para a solidária A mãe do Marquinhos Meu patrão Alô, Marquinhos Alô, Marcelo Da editora Globo Inversal É a maior editora do Brasil hoje Porta, porta, João Paulo E eu quero mandar um abraço também, neném Para a dona Maria Lá na torre do Pejacu Isso aí, eu quero mandar um abraço, João Paulo Para a sua esposa, a minha esposa Um abraço Mandar um abraço também para a minha comadre Vai escutar, se Deus quiser Um abraço para todos nesse lado Do Vão São José do Capivarejo Para o Zezão, do Verão do Santo Vou mandar um abraço para a parecida A mãe do Zezão, do Henrique De outra vez, não esquecemos, João Paulo É isso aí, meu irmão Então, João Paulo Vamos mandar um abraço para o seu pai Vamos mandar um abraço para todos os parentais Olha para a tia Tica, né É pessoa gente boa Que são nossa tia Considera Então vai um abraço, tia Tica Vai um abraço também, João Paulo Para a cidade de Tijucal Alô, bonita moto Vai um abraço, meu filho Alô, Renato Vamos falar dos nossos patrocinadores, Renato É isso mesmo, neném Os patrocinadores do 5º CD de João Paulo e Netaioba É SR2 Construções E impermebialização Em piscinas, caixas d'águas Pilotes, coberturas E em qualquer tipo de infiltração No telefone da SR2 Construções 3191-326730 Falar com o Sebastião Esse é seu cunhado, neném? É meu cunhado Eu presto a serviço em Belo Horizonte E no estado de Minas, tudo Quem quiser contratar ele Prefeituras, particular Pode ligar pra ele Que ele vem na hora que tiver Pra tirar a infiltração de qualquer lugar Que você estiver aí Aquela infiltração que perturba bastante, hein? Isso aí E vamos agradecer também, Renato Outra patrocinadora Gente boa MB Confecções Maria Barrinha Lá no Mercado Municipal, Renato Falar também do Locapes Loca, né? Máquinas Loca Bitoneira Andai, Renato É o Ju, né? Filho do Ernesto Barbosa, Renato É uma pessoa sensacional Vamos encerrar Mandando um abraço O patrocinador também Adão Carlos É meu patrocinador também É o vice-prefeito de Minas Nova Adão Carlos E um abraço pra todo mundo Que estiver escutando esse CD Um abraço, obrigado Alô, Brasil Alô, Brasil Um abraço pra todo mundo E aí, município de Minas Nova Aí, zona rural Eu vou falar as comunidades Alô, Cruzinho Alô, Comitão É um abraço de neném de Caiova Para todo o pessoal que mora na zona rural Na fazenda No sítio E todo lugar de Minas Nova Vai um abraço de neném de Caiova Eu vou falar aqui agora Do pessoal de Becosta Vamos lá Vamos lá, Becosta Vou falar de nome de Geraldo Miguinho José Busso É Zé Ferino Filipe Vicente Valda Adãozinho Rosa Ez-Rosco Vou falar também João Paulo Romano Para Isaías Rosa João Pequeno João Rocha É Vou falar também Tio Luiz E vou falar também Geril Tem um barzinho Lá na decosta Zé Mingau Luiz Mingau Vicente de Geniz Tempem Alô, tempem É É, Joaquim Miguel, Machiste, mano lá na fazenda E todo o pessoal da Lepoça, alô João João, que tem a filha de João Canoço, um abraço É, e também o Clemente que morou lá na Pemposta É, Clemente, pai do perfeito, Zé Henrique, um abraço Vamos agora para a Lagoa Grande, João Paulo Vamos para a Lagoa Grande agora Então vamos lá, vai João da Tuta, Dão Melso, Timaro, Alaia Timaro, é, manda minha mãe, um abraço, Timaro É, João Antônio, meu padrinho, Tamar, Amada Roca, um abraço Vamos mandar também para Junoaro Junoaro é um fazendeiro da Lagoa Grande, Beto Teobato, uma necessaria Dera, né, Dera Teobato, muito inteligente Vamos falar também da Vivi, mãe do prefeito Zé Henrique Alô, Aparecida, a Cláudia, ex-secretária do social Vamos falar de Lute, vamos falar de Luiz, vamos falar de Maltinho Vamos falar do Zé Zé do Pastel, faz um pastel gostoso Deusinha tem um bar, é, João Ponte, João Ponte, filho de Davia, José Ponte Vamos mandar para Lute, é irmã dele, vamos mandar para Miúda também É, Zé do Luca, é meu tio, é, quem manda a tia Ana do comecinho Vai um abraço para todas as meninas, vocês, os filhos Vamos mandar também para a família de todo mundo da Lagoa Grande Vou falar do Pedro, vou falar do Curubi, vou falar do Detil, Tonto Cariço Alô, Tonto Cariço, é uma empresa de ônibus Vou falar do filho dele, Faguinho Vou falar do Fabiano, vou falar do Erildo Teobato, é a pensão que quiser dormir bem, recebe a pensão do Erildo Vou falar da Darcy, nasci minha tia Darcy, Teobato O Virgélio, alô, Virgélio, o Virgélio é hoje, é a mania do forró Abraço, Adão, Henriqueiro, Inês, Dinara Vou falar também do Valdir, vou falar do Nilson, é Nilson Vou falar do Jean, Jean, é lá da Lagoa Grande, filho do Itamar Alô, Belino, Belino e Antônio Pinto Fica aqui também meu abraço para Fia de Zé Ponte, Lelé, Agostinho, Dona Marinha, Benzinha, Zé Rocha Vou falar do Lá do Bar, vou também falar de Tuta, Evânia Faltim, filho da Lúdia, filho do Vinícius, né, Kenia, filho da Tuta e João do Luís É, Litor, isso aí, é um abraço a todo mundo Marcelo, Sete Chiquinho, alô, Sete Chiquinho, um abraço a Sete Chiquinho Divina, divina minha prima É, vamos lá na Lagoa, vamos lá para a Porquilha agora, João Paulo Vamos falar da mãe do Tuninho Tuninho é impressa, adiante os teclados Alô, Zona Baciana, um abraço a uma pensão Uma bonitinha gostosa aí na Porquilha E vamos falar do Cidela também, vamos falar do Luís Vamos falar da Geni, é, vamos falar dos outros Eu não tô lembrando aqui, mas é todo mundo da Porquilha Vamos abraço, vamos lá para o Jogo de Cabo agora, João Paulo Vamos falar do Niquinho, Carliço Ô, Samião, abraço de todos E agora vamos para a Baixa Quente Ô, Penha, Penha, Dona da Pensão da Baixa Quem quiser dormir, dorme, vem, vai lá na Baixa Lá tem a Pensão, comida gostosa, restaurante E família, Dona Rosa, a mãe dela, a professora, irmã dela também E família, vamos mandar um abraço também para João Daninho Vereador, Maria Goreta Lá, tudo bonitinho, para aí, João Paulo É, Ribeirão da Folha, vamos falar de João Duda Vamos falar da família dos babosos Luís Adilson, que dá atenção lá também É, do seu notor, pessoal lá, que é a pensão Boa Vista agora, alô, Miguel Miguel, Deusinho Lá da Boa Vista, Miguel, Copa, muito boa É, fazendeiro E vão falar também de todo mundo da região Lá dos sons do centro do Capivari Vão falar do Dutinho Tô mexendo de sim, de mundo É, vão falar de Roseli Vão falar de Lenice Vão falar de Zé, Antônio Que oriza, um abraço Alô, Jãozinho, alô, Valta, alô, Mazin Isso aí, Nino Vamos lá com o Pamital, João Paulo Vamos É, Pamital Vão falar do seu Dari É, Lucinho É, Olisse Vão falar também lá de Mangabeira É, o Martinho Martinho é gente boa Lá de Mangabeira E vão falar do Cito também Lá de Mangabeira também Tem um papãozinho Gente boa É, apesar de João Calçado, pra onde for? Que verão acima, João Paulo Vão falar da Poló Vão falar do seu Cló Augusta 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 é a mãe da Cleide Do Dimas Isso Vão falar também de Alice Bel As filhas Minhas apeladas Silvas Vão falar do Maurício Vão falar do Zé Zito Vão falar do Nico Vão falar do Lóia E vão falar também da Martinha A esposa do prefeito Gente, eu termino esse rastafé Um abraço de João Paulo e Neném João Paulo e Neném Grava seu quinto CD O CD vai todo mundo escutar Música de forró Música de sertaneja E tem música de vários tipos pra você escutar Um abraço também pro meu amigo Que está aqui Um agradecimento também para Samuel Um abraço pro Laninho Trabalho no Careca Um abraço também E mandar um abraço pra filha do Zé Zão Que vai fazer a abertura do meu CD Obrigado Vou falar dos meus irmãos agora Alô Adão Alô Bastião Alô Demi Alô Cláudio Alô Vanil Alô Giovana Alô Joel Alô Silvando Alô em Belo Horizonte Alô meu cunhado Vou falar de Tira, meu irmão Alô meu cunhado Adelson E vou falar também de uma pessoa especial Lá da Lagoa Grande Que cuida da água Estevão Obrigado E também um abraço pra Trio Vera É o maior trio do Brasil Um abraço de neném pra toda a região de Minas Nova E toda a capelinha Muito obrigado Tchau Um abraço